Música Oi gente, nós estamos muito animados, vocês não adivinham o porquê, né? Olha a cara dessa pessoa, igual de menino Parecendo menino, dá beijinho aqui Não sei de nada Sabe não, né? Estamos animados Chegamos Vamos buscar o irmãozinho do Simão Irmãozinho do Simão, ai que fofo Nós vamos entrar lá dentro Estão bem ali na grana Ai que fofo Olha lá Olha gente Olha ali que gostoso Olha, já está até latindo Esse aqui vai ser o irmãozinho do Simão, eu já tenho um, só que é golden É, é meu, é Que coisa mais fofa, gente Olha isso Quem aguenta Olha, que coisa mais fofa Olha isso Que coisa mais fofa Ah, ó, invento Todos são machos? Todos são machos Esse aqui é maior E pouquinha coisa Lembra que eu falei com você? É, aquele ali é o maior Esse col que está com o negócio que fez a operação Esse aqui, né? Ele está todo costuradinho aqui Oh, dói Está até medo Está vendo? Aham É por causa que ele tomou, ao tomar o remédio verme Ele é o que tinha mais verme Então, obstruiu o canal de fazer cocô Oh, dói Aí, com três dias a gente fazia cocô Quando eu levei no veterinário Eu vou voltar aqui, fazer uma cirurgia Cirurgia nele para ele recuperar Ai, gente, é venho Ou ele tem mais pelo Ou é porque está gordinho Ele tem mais pelo Tem, né? Ele tem mais pelo Então é você mesmo, sem dúvida Vamos lá, que ludo É, gostoso Gostoso A pose do Você vai ver o tamanho do irmão que está te esperando lá Não, o Golden é O Golden morre em Angu Mas não é como de guarda Não é só de companhia O Isaac era doido com o pastor alemão E eu com o Golden Aí nós acabou pegando o Golden Cara, é a segunda vez que eu estou tendo essa raça do pastor alemão Ela é encantada É incrível, né? É, mas assim Cada um tem sua... Eu gostei dessas cachorras Porque não estão muito rebaixadas Já viu que as árvores de exposição estão muito rebaixadas É um esquisitão, né? Muito engraçado, né? O senhor está mais... Aqui, amor Deitou no meu pé A recepção, gente A recepção De quem chegou em casa É uma luz em cima Senta, senta Senta Fica Fica Quietinho Quietinho Olha lá Oxi Aí ... Fica ... ... ... ... ... mm... ... ... Amém Buatamente cái... بép... ... Amanhã está mais calmo. Simão está assustando. Está aí assustando. É medroso, Simão. É medroso. Opa, está aqui cheio de pilo. A cara do Simão é demais. Você chegou, né? Para amarelar tudo. Olha lá, foi pegar a bolinha. Olha aqui, papai. Olha a bolinha, papai. Olha lá, a bolinha. Olha aqui. Olha o celular. Ixi. Vai ter que acostumar com essa loucura. Vai. Vai ter que acostumar com essa loucura. Mas ele não está com medo não. Ele não está com medo não. Vai lá. Vai ter que acostumar com essa loucura. Olha aqui. A gente só vê um risco preto no chão. Como é que filma isso? É só um risco preto no chão branco. Entra. 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 Entra a bolinha. Tem que se mover conhecendo. É. Para de ter medo. Entra. 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 É. 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 É o seu irmãozinho. É irmãozinho seu. E é próprio. É. É. É o estúdio. A proporção gente. Olha que coisa mais fofa que essa bolinha entra as patas. Olha que coisa mais fofa. E o Simão atrai. Gente, será que tem alguma diferença de tamanho? Coisa pouca, né? Não dá nem pra perceber. Uma mancha preta no chão. Igualzinho deitada lá. A linguinha pra fora. Esse é tão safado, rapaz. A linguinha pra fora. A linguinha pra fora. A linguinha pra fora. Tchau.